Quer começar com tudo o FIFA 22 e dar um super boost no seu time? Indico pra vocês o 7x, um site de confiança onde você consegue comprar e até mesmo vender as suas coins. Se você ficou afim, os links estão na descrição e use o cupom LINKER pra ter um desconto extra. Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Dessa vez a gente vem aqui com nada mais, nada menos do que os top zagueiros bons e baratos. Já fizemos lateral, já fizemos atacante, já fizemos pontas. Tá faltando então zagueiro, que vai ser feito hoje. Goleiro eu devo trazer também, mas goleiro todo mundo tá pegando demais, pelo menos antes da atualização, tava pegando muito. Aí depois que atualizar pode até ser que eu trago uma lista diferenciada pra vocês. Vai faltar meio armador, volante, segundo volante. Então faltam esses aí pra vocês e só depende de vocês pra ter, deixando aquele seu like saboroso aqui nesse vídeo. Sem enrolação, bora pra cima, top zagueiros até 10 mil coins. Começando já com o mais caro, inclusive ele até passa um pouquinho no Xbox e no PC, que é o Screener. O cara tem uma defesa muito boa e a velocidade também bem legal. O que é que vocês têm que olhar num zagueiro antes de escolher, rapaziada? Tem que olhar defesa, físico e velocidade. O passe também é interessante pra ele não ficar errando, né? Toma a bola, devolve a bola. Toma a bola, devolve a bola. Então o passe também é importante, mas a velocidade é muito importante pra um zagueiro. Galera fala, pô, mas dá pra usar com menos velocidade. Até que dá, mas eu não usaria com menos de 75 de velocidade. Por quê? Porque depois que o atacante, o ponta, coloca na frente, cara, é muito difícil de alcançar. Então eu não usaria zagueiro com menos de 75 de velocidade. Pra mim o mínimo de velocidade do zagueiro é 75. E as melhores cartas de entrosamento pra zagueiro sempre serão ou o Sombra ou o Âncora, tá? São as duas melhores cartas, na minha opinião. Aí você faz a análise e vê qual que é o melhor que se encaixa. Mas o Screener aí, jogador interessante com esse boost de velocidade que ganhou esse ano. É um jogador usado. Mais um que tá muito barato e é muito rápido é o Sunjuice. Esse cara é muito bom. Dá a bunda ex-liga e vocês conseguem jogar com ele aí muito bem. Pra esse jogador que já corre 91, às vezes pode abrir uma exceção quando o zagueiro é muito veloz. Porque a gente tem pouquíssimos Ks no jogo, né? Aí vocês podem utilizar o Sentinela, que vai dar mais defesa e mais físico. É um cara muito bom e baratinho, né, gente? 2K só. Ele e o Closterman, vocês fecham a zaga ali. Inclusive o próximo é ele, é o Closterman. Aí o mais caro dessa liga é o Lacroix, que eu não tô ligado quanto que tá, mas ainda tá mais de 10K, né, rapaziada? Então o Closterman aqui também é muito bom, né? Velocidade boa, físico bom, defesa também boa. Vocês vão ver que com o âncora fica bem legal. Então tá aí mais um zagueiraço pra vocês iniciarem. Um dupla de zaga de 4K, velho. Tem brincadeira? Um negócio desse? Barato demais. Passando pro lado, a gente tem mais um baratão aqui da Premier League, que é o Godfrey. Corre muito bem, defesa boa, físico bom. Pra esse aqui, quem for usar, utilizaria o Sombra, né? O físico dele já é bem interessante, cara, bom demais também. Passando pro lado, a gente tem um que também é muito bom. Se fosse de outra liga, seria mais caro. Pra quem tiver uma zaga holandesa ou pra quem jogar ali com a Liga da Holanda, Timber. Corre bem, defende bem. Físico interessante pra esse descarte. Passando pra mais um, a gente tem o Denaer. Cara bom também da Ligue 1. Corre bem, defesa boa, físico bom. Esse aqui é muito completinho, tá? Tem um drible ali, é Terras Wevers. Vocês vão ver ali que a reação dele é legal. Então mais um zagueiro interessante. Mais um bom aqui da Bundesliga, barataça, rapaziada. Guardiol, bom também, né? Defesa legal, 71, legal assim, né? Mas pro primeiro time até ok, né? Glossidade boa, físico bom, de Sombra vai bem. Agora a gente tem a dupla do Screener ou a dupla do Manolas, que é o Tomori. Muito completa a carta, cara bem interessante. Tem agilidade ok, defesa boa. Esse aqui eu utilizaria o âmcora, tá? Já fica muito, muito, muito legal. Esse ano a Série A team tá bem usável. Do lado aqui a gente tem o Akanji, que é um cara da Bundesliga de mil coins. Pra quem não quiser gastar mil coins a mais com o Klosterman, vai de Akanji. Tem a defesa boa, o físico bom e o pace também muito bom, né? Cara, muito interessante. Passando pro lado a gente tem o Lucas Veríssimo, que é bugadão no começo aí. Acho que eles conseguem usar pra time inicial, 700 coins. E tem um link com o Pepe, né, mano? Daí o Manolas, esse aqui também é muito bom, tá? É um dos caras que tem a velocidade boa e tem uma defesa maravilhosa. Esse cara aqui de âmcora fica muito bom defensivamente. Então, assim, por 1.400 coins, mano, é uma baita de uma zaga, né? Com 5K você faz Manolas do Tomori. Tá de brincadeira? E com menos que isso, com 1.500 coins mais ou menos, 1.800 coins, você faz Pepe e Lucas Veríssimo. Tá de brincadeira? Olha só que zaga também, mano. Esse Pepe aqui com sombra, olha lá, corre 90 e defende 91. Muito bom também. Se por acaso o mercado fosse um pouquinho mais agradável, vocês podem ter certeza que esses caras seriam muito caros, né? Tipo assim, se o mercado tivesse menos opções de zagueiro, se tivesse tirando mais cartas no mercado, né? Porque da forma que tá, só tá injetando carta no mercado e não tira, esses caras seriam mais caros. Então tá aí uma ótima dupla de zaga pra quem gosta aí da Liga Nossa. Mais um interessantezinho aí é o Nath Fernandes, né? Tem velocidade, tem defesa, tem físico, bom jogador também. Passando pro lado, a gente tem o Alaba, que tem o link com o Vini Júnior, tem o link com o Mendy, mas pra quem tem grana pra comprar o Mendy, vai comprar o Militão, né? Que era o link do Alaba. Eu falei Vini Júnior, não sei nem porquê, porque é bem difícil linkar o Alaba, linkar um zagueiro com o ponta, mas ok, né? Mas tá aí, Alaba. Interessante também, coi bem, chuta bem, drible bom, passe bom. É uma carta bem equilibrada, né? Defesa boa também, pra quem gostar, interessante. Mais um aqui do Chelsea Hudgers, que é muito bom, tá, rapaziada? Porque o cara tem velocidade ok, e a defesa e o físico dele é muito boa. Então, assim, esse cara tem uma presença ali na defesa excelente. Vocês podem utilizar o Sombra, pra correr um pouco mais, ou o Âncora. Nesse caso aqui, eu iria de Sombra pra ficar pelo menos 85 de velocidade. Já estamos quase finalizando, ó. Tem o Mario Hermoso aqui também, que é legal. Costa 75, a defesa boa, o físico interessante. E pra finalizar com chave de ouro, pra você já deixar aquele seu like saboroso, Romerão da Massa. Eu usava no meu time até esses dias, é interessantezinho também. Tem uma defesa boa, tem um físico bom, o posicionamento dele é bem ok. Só vai pecar, como eu falei pra vocês, na velocidade, tá? Então, assim, é bem interessante que exista um equilíbrio aqui entre a aceleração e o pique, porque, por exemplo, se a aceleração do cara for baixa demais e o pique 90, ele não vai corresponder tão bem dentro de campo. Então, é legal ter ali uma média, né? Tipo assim, pra que seja pelo menos parecido. Não tem ali uma diferença tão grande entre a aceleração e entre o pique. Então, tá aí os top zagueiros bons e baratos. Vou ficar devendo pra vocês volante, segundo volante, e goleiros agora, né? E meio. Então, esses que eu vou ficar devendo pra vocês. Depois que acabar, eu trago pra vocês os top dos tops. Posso fazer também top jogadores da Premier League, top jogadores da Bundesliga. E assim, a gente vai criando conteúdo aí. Caso você tenha ideia de algum conteúdo, você pode deixar aí nos comentários. Deixa nos comentários se você usa algum zagueiro que é muito bom e não tá nessa lista abaixo de 10 mil coins. E o vídeo que eu tinha hoje pra vocês é ali. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Se inscreve no canal. Aquele abraço é nóis. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL